A administração pública produz diariamente dezenas de milhares de documentos para efetivar as ações decorrentes das suas atribuições, servindo ao Estado e ao cidadão. Após concluírem a finalidade para a qual foram gerados e cumprirem os prazos de prescrição e precaução, alguns documentos devem ser preservados, seja pelas informações neles contidas e para a eficácia da ação administrativa, seja como prova, garantia de direitos ou fonte de pesquisa. Bem-vindos a mais um Conexão Servidor! O programa de hoje dessa série sobre gestão documental é dedicado à preservação de documentos. Vamos às perguntas? Quais documentos devem ser preservados definitivamente? Devem ter guarda permanente todos os documentos produzidos pela administração pública que, após criteriosa avaliação, são considerados de valor histórico, de valor probatório e informativos suficientes para interessar as gestões atuais e as gerações futuras. Do mesmo modo, todos os processos, expedientes e demais documentos produzidos, recebidos ou acumulados pelos órgãos da administração pública estadual até o ano de 1940. Também devem ser armazenados por prazo indeterminados documentos de arquivos privados, de pessoas físicas ou jurídicas, declarados de interesse público e social. Como é feita a avaliação documental? A identificação dos valores de um documento compreende um estudo criterioso sobre a natureza do documento e a razão pela qual foi criado. Durante esse processo, é analisado por quanto tempo o documento produz efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram a sua produção. O resultado deste trabalho é consolidado nas tabelas de temporalidade de documentos, instrumento de gestão documental que define os prazos de guarda e a destinação de cada série documental. O Governo do Estado de São Paulo oficializou em 2004, por meio do Decreto 48.897, as tabelas de temporalidade dos documentos gerados em suas atividades-meio. Cabe aos órgãos da administração pública estadual, por meio das comissões de avaliação de documentos e acesso e sob a orientação do Centro de Gestão Documental, elaborar e atualizar as tabelas de temporalidade de documentos relativas às suas atividades FIM, tabelas essas que deverão ser aprovadas pelo Arquivo Público do Estado antes de sua oficialização. Que cuidados os órgãos e entidades do Estado precisam ter com os documentos de guarda permanente? Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Portanto, não podem ser eliminados mesmo após a microfilmagem, a digitalização ou qualquer outra forma de reprodução. Eles devem ser preservados pelo próprio órgão produtor ou recolhidos ao Arquivo Público do Estado. Antes de serem recolhidos, os documentos devem ser organizados, higienizados e devidamente acondicionados, de forma a assegurar sua identificação, facilitar o acesso e garantir o controle. Quem é responsável pela guarda do acervo permanente? Dado que o patrimônio arquivístico é um bem público, é ao Estado que cabe assegurar sua integridade e amplo acesso. No entanto, cada órgão e entidade da administração pública deve fazer a gestão de seus documentos, garantindo proteção especial aos documentos de guarda permanente. O Arquivo Público do Estado, por sua vez, é o órgão responsável por tratar, preservar e dar acesso aos documentos de guarda permanente provenientes dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Em que condições os órgãos podem enviar seus documentos permanentes para o Arquivo Público? Cabe ao Arquivo Público do Estado decidir sobre a conveniência e a oportunidade de recolher documentos ao seu acervo. Os recolhimentos deverão obedecer aos cronogramas definidos pelo próprio Arquivo do Estado e seguir as recomendações e procedimentos estabelecidos em instruções específicas. Também serão recolhidos ao Arquivo Público do Estado os documentos destinados à guarda permanente provenientes de órgãos ou entidades cujas atividades cessaram ou foram desestatizadas. E para que você perceba a dimensão do acervo permanente custodiado pelo Arquivo Público do Estado, saiba que lá são preservados 25 milhões de documentos textuais, 2.700.000 documentos iconográficos e cartográficos, 45.000 volumes de livros, mais de 6.000 títulos de jornais e 2.300 títulos de revistas. Seu documento mais antigo data de 1.578. Esse acervo está disponível para consulta gratuita, tanto na sede do Arquivo Público como pela internet. Mais de um milhão de páginas de documentos já foram digitalizados para pesquisa online. Os documentos custodiados e preservados pelo Arquivo Público são únicos, originais, e vêm servindo como fonte de pesquisa para historiadores, gestores públicos e para o público em geral. Como cada servidor pode colaborar com a preservação do patrimônio documental do Estado? Os servidores podem colaborar com a preservação mantendo seus documentos em ordem, bem acondicionados e longe de bebidas e alimentos. A boa gestão documental compreende a identificação e a classificação correta dos documentos. Esta é a melhor forma de protegê-los. O Arquivo Público do Estado é o órgão central do Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo. O SAESP foi criado justamente para orientar o governo estadual na gestão dos seus documentos e para garantir a preservação dos documentos de guarda permanente. Para obter mais informações ou orientações sobre a preservação e guarda de documentos, entre em contato com o Arquivo Público do Estado. Eu fico por aqui e espero por você no próximo Conexão Servidor. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais! Conexão Servidor